Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem alguém te procurar em 3 minutos. Para isso é essencial que você tenha uma confiança absoluta de que a prática vai funcionar. Não adianta fazer e ficar eufórico verificando o tempo todo se a pessoa já mandou mensagem. É preciso confiar e deixar acontecer. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá. Primeiro escolha uma foto da pessoa amada. Pode ser do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Mas de preferência uma foto onde a pessoa esteja sorrindo e sem óculos de sol. Com a foto em mãos vamos começar. Olhe para a foto por 3 minutos e repita algumas afirmações positivas. Eu sugiro que você treine essas afirmações antes para que você consiga criar os sentimentos necessários. Diga olhando para a foto. Você me ama? Eu sou a pessoa da sua vida? Você é feliz comigo? Faça isso por 3 minutos. Mentalizando e sentindo essas palavras profundamente. Mentalize isso por 3 minutos. A prática é simples, mas extremamente poderosa. Durante o dia, sempre que você pensar na pessoa e imagine que ela está sorrindo para você e com saudade de você. Esse exercício pode ser feito uma vez por dia e já é suficiente para criar a conexão desejada. A chave é sentir a emoção enquanto você olha para a foto e repete as afirmações. Você olha para a foto, repete os comandos e sente uma confiança de que ele está pensando em você e sentindo saudade. Após fazer a prática, continue o seu dia normalmente. Faça atividades que te deixem feliz, assista a um filme divertido, faça suas unhas, tome um sorvete, regue as plantas, saia andar de bicicleta, passe hidratante no corpo, hidrate o seu cabelo. O importante é se manter em um estado de bem-estar. Lembre-se que você está no comando e já deu a ordem ao universo. Quanto mais você se sentir bem consigo mesma, mais fácil será atrair a atenção da pessoa que você deseja. Cuide de si mesma, pratique exercícios físicos, faça algo que você ama e que te traga paz. A energia positiva que você emana é um imã que atrai coisas boas. Você também precisa se sentir confiante. Ninguém gosta de gente insegura. A insegurança e a carência são altamente repelentes. E a confiança é extremamente magnética. Pessoas confiantes são sempre mais sedutoras. Então sempre que você se lembrar da pessoa que você quer atrair, pense que você sabe que ele já está pensando em você. Ele gosta de você. Ele quer você. Ele sente saudade. Mantenha essa confiança e confie no seu taco. Muitas pessoas que já usaram essa prática viram resultados rápidos. Algumas até no mesmo dia. Confie no processo e saiba que a fé e o pensamento positivo têm um poder imenso. Quando você acredita sem duvidar, o universo conspira a seu favor. Então pegue a foto da pessoa amada e diga Você me ama. Eu sou a pessoa da sua vida. Você é feliz comigo. Mentalize isso por três minutos com confiança e emoção. Depois solte e deixe o universo trabalhar. Eu garanto que você verá resultados maravilhosos. E a pessoa que você deseja vai te procurar. Faça essa prática com confiança, tranquilidade e fé. Volte aqui depois e conte nos comentários como foi a sua experiência. E eu estou torcendo por você e sei que você vai conseguir. E está feito. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para você atrair o amor. Assista mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist. Uma lista grátis para você clicar e aproveitar. Até.